O Senhor é livre com nós, com a torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. O Senhor é livre com nós, com a torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. O Senhor é livre com nós, com a torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. A torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. E saciou-nos como é, luz do cheiro. O Senhor é livre com nós, com a torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. E saciou-nos como é, luz do cheiro. A torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. A torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro. E saciou-nos como é, luz do cheiro. A torta farinha e saciou-nos como é, luz do cheiro.